Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está com Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação. Interessante que essa passagem do Evangelho, que está no capítulo 11, do Evangelho de São Mateus, ele começa falando a respeito de João Batista. Porque João Batista estava preso. Aí João Batista manda perguntar se Jesus era o Messias que se estava esperando. Aí Jesus fala, diz para ele que eu tenho curado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Aí depois Jesus fala que o reino de Deus é conquistado pelos violentos. depois parece que o texto ele faz uma mudança e Jesus começa dizendo isso. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha, eu te louvo, ó Pai. Do coração dele brota essa oração. Ele se volta para o Pai e diz, eu te louvo, Pai. Porque o Senhor é o Criador do céu e da terra. O que é que na verdade Jesus está dizendo? Ele está mostrando para nós que Deus existe. que tudo isso que foi criado, que está aí ao nosso redor, que nós vemos e tudo, teve alguém que criou. Isso não foi assim. Apareceu de repente, ou sabe lá o que se pensa, ou se diz em relação a isso. Ele está dizendo, olha, quem criou tudo isso foi o Pai. Aí, ele complementa, né? Quem entende isso é só o simples. Olha, ele não está dizendo que são os bobos. Ele está dizendo que ele tem um coração simples. Até uma pessoa culta, ela pode ter um coração simples. Então, ele diz, eu te dou graça porque o Senhor revelou isso aos simples. não foi aos sábios entendidos, ou seja, aqueles que se acham os donos do mundo. Porque nesse mundo tem pessoas que se acham que elas, elas se acham donas deste mundo. Aí Jesus disse que toda autoridade foi dada a ele. Que o Pai deu todo o poder a ele. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele é o que o Filho revelar. E, na história, Deus, tendo muita compaixão de nós, porque nós nos rebelamos, nós nos afastamos dele, ele começou a se revelar. vocês veem que na primeira leitura, está lá o faraó escravizando o povo. E o povo gritando, Deus, venha nos ajudar. 400 anos o povo rezando, pedindo, e vai, passa uma geração, passa outra, até que agora Deus, ele vem, ele chama Moisés, ele começa a se revelar, chamando Moisés, e aí ele dá um nome de peso, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Porque para esses, Deus havia se revelado, e havia se mostrado, principalmente Abraão, porque foi com Abraão, que tudo começou. A revelação, até chegar, Jesus Cristo. E no momento que faraó estava, oprimindo o povo, como se Deus não existisse, Deus disse, agora ele vai ver quem eu sou. Agora ele vai ver que eu existo. No momento em que, a humanidade começou, numa situação tão grande, de blasfêmia contra Deus, e viviam como se Deus não existisse, Deus veio no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é por isso que agora Jesus diz, olha, eu te louvo, Pai. E ele vem e nos salva. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, hoje, enquanto eu meditava, o Evangelho. você acredita em Deus mesmo? Você acredita que realmente Deus existe? Então, eu vou fazer agora a pergunta para todos os homens. Homens de todas as nações. De conta que Deus agora fez uma convocação, ou sabe lá, vamos supor que eu, um simples mortal, fiz sacerdote do Altíssimo, faço agora uma convocação para todas as nações. Vocês acreditam em Deus? Bem, uma parte vai dizer que não. Outra parte vai dizer que sim. Então, eu vou me dirigir agora aos que dizem que sim. Aos que dizem que não. Já dizem que não, pronto. Mas aos que dizem que sim. Vocês realmente acreditam em Deus? Porque o homem foi criado por Deus para amá-lo, serví-lo. e depois de amá-lo e serví-lo, adorá-lo, agradecer a ele por todos os benefícios, como Jesus está dizendo aqui, eu te louvo, ó Pai, Criador do céu e da terra. Depois que o homem fizer tudo isso, o homem será chamado diante de Deus para vivê-lo com ele para sempre. E aí, a vida dele já não vai ser passageira como aqui. Vai ser uma vida eterna. O catecismo da igreja nos instrui muito a respeito disso. Então, eu pergunto, você que diz que acredita em Deus, eu estou perguntando, você acredita em Deus mesmo? Então, por que que você aborta? Você diz que acredita em Deus, por que que está fazendo o aborto? Bem, se você diz que você acredita em Deus e você ama a Deus, por que que você está mudando de sexo? E se ofende quando a pessoa chama você pelo nome que seus pais te deram e agora você fica dizendo, não, eu odeio esse nome, esse nome não é o meu, o meu nome agora é esse. Em vez de ser um homem, é um nome de mulher. Se você acredita realmente que Deus existe, então, por que que você mente tanto? E por que que você engana o outro? Por que que você, então, em vez de praticar a justiça, você vive praticando a injustiça? Isso é injusto. Bem, eu perguntei para você se você acredita em Deus, você diz que você acredita, mas por que que você rouba? Essa paradinha que eu estou dando é para eu pensar e você também. Por que não é possível que você dizendo e eu dizendo que nós acreditamos em Deus, por que que você age dessa forma? Nós, padres, nós ouvimos muito o povo, uma vez uma pessoa se dirigiu ao padre e disse assim para o padre, padre, o senhor não sabe nada do que está acontecendo no mundo. Aí o padre disse assim, não, meu filho, o mundo todo dia vem aqui falar comigo. Porque cada um de vocês que vem falar, vocês vêm trazendo todas as notícias do mundo a partir do que vocês estão vivendo. aí se tem um diagnóstico de como o mundo está. E tem uma pessoa que ela se diz ser cristã e ela na prática ela age como se não fosse um cristão. É tanta injustiça, é tanta mentira, é tanta roubalheira, é tanta coisa. E eu estou doido para encontrar com essa pessoa um dia para perguntar para ela assim, eu vou só fazer essa pergunta, você acredita em Deus? Só isso que eu vou perguntar e depois eu vou embora. E se ela ousar perguntar, mas por que você está perguntando isso? aí eu poderei responder assim, veja as suas atitudes. Se a sua atitude ou suas atitudes é realmente de uma pessoa que acredita em Deus. E deixa a pessoa lá, ela vai se perguntar. Que não é eu que tenho que dar a resposta, é ela que tem que parar lá. quando ela estiver deitada sozinha, essa resposta vai ressoar, essa pergunta vai ressoar na cabeça dela. Por que que ele me perguntou isso? E por que que ele disse isso? Aí a oportunidade da pessoa dá uma resposta, ou muda ou continua? Porque todos aqueles que acreditam em Deus, devem dar uma resposta a Deus, guiado e sustentado pela graça divina. Isso aí é o catecismo que diz, nos ensina isso. Sustentado pela graça divina, ele deve obedecer a Deus e confiar na verdade de Deus. Então, para que o homem diga realmente que ele acredita em Deus, ele tem que andar na verdade, não na mentira, na verdade de Deus, não na sua verdade. Porque se ele caminha na sua verdade, ele se coloca no lugar de Deus, então ele age como se Deus não existisse. Aí ele pratica a injustiça, ele faz o mal, ele usa da mentira achando, dizendo que essa mentira é a verdade dele. Só que um dia, Deus vai chamar, filho, está na hora de você vir aqui comigo, vem. Aí ele fecha os olhos aqui e abre lá. quando abrir lá, aqui ele que eu estou falando, eu estou generalizando agora, estou falando para todo mundo, inclusive eu estou no meio. E aí quando abrir os olhos diante de Deus, aí é o ajuste de contas. Aí praticastes a injustiça, andastes na mentira, fizestes tanto mal para tantas pessoas, abortastes, eu te criei desse jeito, você não aceitou, você mudou de sexo, você era uma coisa e dizia que era outra e eu te criei desse jeito. é o criador do céu e da terra que me criou, que te criou e que nós precisamos andar com ele na verdade dele e não podemos andar nas mentiras que o homem, o próprio homem vai criando, vai fazendo e vai conduzindo o outro e a pessoa e Deus diz uma coisa e o outro não, mas é assim, a pessoa acredita no assim do que o de Deus, do que aquilo que Deus ensinou, do que aquilo que Deus revelou. Então, eu me pergunto e eu pergunto você, diante desse Deus criador de todo o céu e da terra que Jesus está falando e que ele se revela a todos, mas os orgulhosos, os soberbos não entendem e só os simples o que Deus dirá de mim quando eu for e o que Deus dirá de você. Enquanto isso, a maldade do homem continua. E eu quero também que vocês me perguntem, assim como eu estou fazendo essa pergunta para vocês, se acreditem em Deus, me perguntem também. Quando vocês me verem andando pela rua, não fica tirando foto, não. Pergunta assim para mim, padre José Augusto, o senhor acredita em Deus? Então, por que o senhor age desse jeito? você está pronto? Você acredita? Ou, padre José Augusto, você faz um teatro? Quer dizer que o mundo virou um teatro, Deus está sentado lá na arquibancada e os homens estão fazendo coisas e Deus está só olhando. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Uma hora ele age assim, outra hora ele age de outro jeito e Deus está vendo. E ali Deus, porque no teatro você pode fazer uma peça, que é verdade o que está sendo realizado pelos atores ou você pode realizar uma mentira através do que os atores estão mostrando. Então, Deus ele já mostrou a verdade. Ele já disse, olha, a verdade é essa. Então, o teatro que nós fazemos tem que ser baseado na verdade de Deus. não na inverdade, não na mentira. E agora que Deus já falou, porque Deus fala uma vez só, vocês sabiam disso? Deus só fala uma vez, ele não fala duas. Então, diante do que ele já falou e já revelou, agora ele está no teatro assistindo. E ali, cada peça teatral de cada ser humano, um dia ele vai chamar para dar o troféu ou não? No teatro da tua vida e da minha vida, você que diz que crê em Deus e eu também, será que no dia que Deus te chamar e me chamar, ele vai te dar um troféu? ou não? Você vai perder ou você vai ganhar? Eu vou ganhar ou eu vou perder? Então, meus irmãos, vamos fazer o que Deus manda, já que nós estamos dizendo que nós acreditamos nele. então, tá bom, essa pergunta eu irei fazer, você acredita em Deus mesmo? Então, por que que você age assim? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova